A receitinha é a principal desse carro, é bico. A cabeção de golfe foi desfusado. Esse aqui não alivia não. Oi, rapaziada. Então, Gabriel e Daniel, preparador e o dono do carro. Vou contar um pouquinho da receita, porque esse aqui não alivia não. Esse aqui não alivia não. É pé na lata e sem dó. Sem dó. Receitinha aqui, mano, o que foi feito aqui no AP? O 4º de baixo, 1.8, original, nada feijado, cabeção de golfe foi desfusado. E andando, pode ir lá na pão de ali, 0.9. 0.9. A receitinha principal desse carro é bico. Os bicos lá feitos pelo Wendel, o bico acerta é feito pelo Wendel aí. Quando eu tinha montado esse carro, eu usava uns bicos de tempo, não era muito bom. Não tinha uma baixa, não é alta muito boa, do princípio, quando foi esses bicos, já foi direitinho e tal. O bico foi reaberto? Reaberto. É de qual carro? Motorola retroalhado, né? Deve estar em torno dos 80 libras pra mais. O Wendel só vai receita certinho, mas a coisa que seja isso. Mas assim, a gente tá rodando há quase dois anos pra fazer aí. Só rajou uma vez, para AP, dá tempo todo, bota óleo, estoura pneu e tá aí. Não é muito bonito não, mas é aficional. Não, é o melhor. Tá funcionando, é o melhor. Tá andando muito bem, esse carro tá muito forte, parabéns, mano. Parabéns mesmo, vamos aproveitar, vamos no pé na lata aqui, ó. E ele deve ficar na dó, viu, que aqui não alivia não. Então bora pra pista, viu. Então bora, valeu. Tchau. 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 Tchau.